E quem tiver o interesse de prestar o concurso do Saai de Piuí precisa correr. As inscrições se encerram na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro. Todo o concurso é gerido pela empresa W2 Auditoria e Consultoria e as taxas de inscrição estão fixadas entre R$ 40 e R$ 80. Ao todo, são oferecidas 39 vagas em vários setores, buscando também a formação de cadastro reserva. Há vagas disponíveis para profissionais com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental até o nível superior. Bem, são diversas vagas para os cargos de agente administrativo, ajudante administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, contador, encanador, engenheiro civil, fiscal, jardineiro, operador de bombas, operador de estação de tratamento de água e de estação de tratamento de esgoto. E também operador de máquinas, técnico químico e vigia. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, com a remuneração variando de R$ 1.333 a R$ 6.405 por mês. O candidato precisa comprovar o nível de escolaridade correspondente ao cargo que deseja atuar e ser maior de 18 anos. Bem, já as provas, elas estão previstas para acontecer em dezembro deste ano e também janeiro de 2024. A primeira etapa será de avaliações objetivas e de títulos, que serão aplicadas no dia 10 de dezembro. Já a segunda etapa acontece no dia 14 de janeiro e será composta por exame prático e também o teste de aptidão física.